Hello kids, good morning! Sejam todos bem-vindos a mais uma English Class, ó, que está só começando, tá bom? Primeiro, nós vamos orar, tá certo? Agradecer ao Papai do Céu porque o sorriso está aqui, ó, no nosso rosto. Are you happy? Você está feliz? Eu espero que sim, tá bom? Vamos agradecê-lo por tudo, pela comedia do nosso prato, não é? Pela roupinha limpa, pela nossa casa e pela nossa família e principalmente pela nossa vida, tá ok? Vamos lá! Senhor Jesus, muito obrigada por este amanhã de tantas bênçãos que o Senhor nos deu. Fica conosco, obrigada por tudo que o Senhor tem feito, abençoa a nossa escola, a nossa família e a nossa vida. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Amen! Pois é, meus amores. Olha só, eu quero que você venha junto comigo, dá uma olhadinha aqui atrás. Because I have a surprise for you. Look here! A city, guys. It's a city. É uma cidade. Você conhece muito bem a sua city? O lugar onde você nasceu? Yes? Não necessariamente você tem que viver no lugar onde você nasceu, mas geralmente nós vivemos neste lugar, não é? Na city. Aquele lugar onde nós nascemos. Yes? Pois é. Aqui, olha só, essa city, ela é bem grande. Mas você conhece o nome da sua city? Do you know? It's Maceió. Maceió is our city. Yes? Maceió. Não esqueça, hein? Então vamos analisar aqui como está essa city. Será que essa city é bem parada? Ou será que ela é muito agitada? Hum... Pelo jeito, ela é muito agitada, não é? Até porque é o quê? Tem muitos carros na rua. Yes? Demonstra que não é uma town. Town é uma cidade pequena. Mostra que é uma big city. Uma grande cidade. Yes? Então vamos ver o que nós temos aqui na nossa city? Let's go. Look, I have here a bank. A bank. Yes? Aquele lugar que a mamãe vai fazer o quê, hein? Ó, sacar dinheiro, fazer um depósito, não é? Conversar com o gerente. A bank. Muito bem. I have here a cinema. A cinema. Look, guys. A cinema. Não é aquele lugar onde nós vamos para assistir o quê? A movie. O filme. Yes? A cinema. Right. And here I have a supermarket. Yes? Supermarket. Onde a mamãe sempre vai fazer o quê? As compras do mês. Yes? Supermarket. And we have here a police station. A police station. Onde fica quem? Os policiais, não é? Para guardar, supervisionar a nossa city. Yes? Muito bem. Eu trouxe aqui alguns outros elementos para que a gente possa ir colocando, ó, devagarzinho aqui na nossa city. Right? Muito bem. Olha só. I have here a library. A library, ó. O lugar onde nós vamos fazer o quê? Quem sabe? A library. Vamos ler. Yes? A library. And I have here another bank. Bank. Look here. A bank. Yes? Let's put it here. Bank. And I have here a school, guys. School. Que é a nossa escola. Yes? A school. Let's put it here. A school. Right? And I have here another supermarket. Yes? A supermarket. A supermarket. And I have here. You like this. Yes? A toy store. A toy store. Right? A toy store. E a loja de... Eita, isso daí todo mundo conhece. A toy store. Yes? And a clothes store. A clothes store. Yes? Clothes store. Let's put it here. Our clothes store. I love to buy clothes. Yeah. Let me see another one. A pet store. A pet store. Or pet shop. Já trabalhamos isso aqui, hein? A pet store. Yes? Or pet shop. Let's put it here. Next to this school. Right? Agora, gente, olha, eu tenho aqui algumas coisas, olha só, que a gente utiliza, que são usados nesses lugares aqui. For example, books. Onde é que eu vou utilizar os books, hein? Qual lugar na cidade há muitos books? In the school? Right? Mas eu acho que é aqui, ó. In the library. Yes? Na biblioteca. Olha só. Tá vendo? Até se encaixou, ó. Library. Right? Yes. I have here clothes. I love to buy clothes. Adoro comprar roupas. E você? Hã? Yeah? Então, clothes. O que eu faço com essas clothes? Qual é o lugar onde vende clothes? Do you remember? Eu já falei pra vocês. A clothing store. Look. A clothes store. Yes? Good. And I have here toys. Yes. Toys. Look. Toys. Então, vamos colocar aqui os nossos toys na toy store. Right? And I have here flowers. Teacher, flowers. Where is the flowers? Maybe here at the school. Yes? Flowers. Here. Ó, pra deixar a nossa school mais beautiful. Right? Pois é, meus amores. Hoje nós conhecemos um pouco da nossa city. A nossa city de Maceió é parecida com essa? Você acha? Hum... O que você vai fazer hoje? Você vai desenhar. Vai fazer um belo desenho. Mostrando qual é o lugar da city que você mais gosta de ir. E eu quero ver todas as fotos que tem aí na sua casa. Mostrando você numa beach, numa praia, em um park, em uma clothes store. Right? Você vai ir pela city em vários lugares da city. Right? Eu vejo vocês hoje à tarde com as fotos suas viajando em algum lugar muito beautiful. E o desenho mostrando qual é o lugar da city, da cidade que você mais gosta de ir. Tá certo, meus amores? Ó. A big kiss. Bye, bye.